Vai terminar o jogo, vai terminar a Copa do Nordeste 2014! Esporte! Esporte! Três vezes esporte! Tricampeão da Copa do Nordeste! O Esporte Clube do Recife é o campeão do Nordeste! Faz a festa o Esporte! Tricampeão! Jogadores vão para o meio da torcida! O Eduardo Batista vai lá! O Eduardo Batista vai lá agradecer o torcedor que tomou de assalto essa cidade! O torcedor do Esporte que invadiu Fortaleza! E o Eduardo vai lá! O Castelão é nosso! E o abraço de cada jogador do Eduardo! O abraço de cada jogador! E ele vai lá! Ele vai lá no meio da torcida! Vai lá no meio do povo! É campeão! Fibra demais o Eduardo Batista! Isso é emoção! Isso é adrenalina! Isso é emoção demais! Está aí o Esporte Clube do Recife! Uma festa que só vai acabar amanhã! E oi, já chegou lá! E aí